Música Você que lava seu veículo nas unidades Lave Park, você frotista, detailer, donos de lava rápido, profissional que higieniza sofás e carpetes, apresentamos o mais revolucionário bactericida da atualidade. Trata-se do Estera. É um bactericida, fungicida, virucida, que diferente de qualquer outro produto no mundo, ele permanece agindo de 7 a 14 dias nas superfícies aplicadas. O laudo da Unicamp atesta 21 dias de ação residual. Se o seu veículo receber a aplicação do Estera e o manobrista contaminado pelo Covid-19, dias depois, tiver contato com o seu carro, o Estera agirá imediatamente, eliminando o vírus em até um minuto. Revolucionário! Vamos mostrar como é feita a aplicação do Estera. Música A desinfecção com o Estera Power Plus é a retirada e troca do filtro do ar. Música Após a troca do filtro, sempre ligar o veículo com o ar condicionado na posição recircular. Música Iniciar o procedimento unedecendo uma planela ou um pano descartável e iniciar a aplicação em todas as áreas de contato do veículo, mais comum, volante, chave de seta, painel de controle, câmbio e freio de mão. Música O produto é aplicado através de um atomizador em todo o interior do veículo, incluindo teto, bancos, painel e carpete. Após o processo da desinfecção interna do veículo, fazemos a aplicação do Estera em uma planela descartável e aplicamos nas maçanetas externas do veículo, deixando assim o mesmo extremamente protegido contra vírus, bactérias e fungos. Música